Vamos lá, todo mundo? Pensem nas mulheres rotas, alqueradas Pensem nas feridas, como rosas caledas Mas ou não se esqueçam da rosa, da rosa A rosa de Hiroshima, a rosa hereditária A rosa radioativa, estúpida e inválida A rosa com cirrose, a anti-rosa atometal Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada